A Polícia Civil de Minas Gerais, através da Delegacia de Polícia Civil de Jacutinga, na segunda-feira, dia 16, prendeu o fragnante João Paulo Soares de Souza, vulgo Madrugada, de 23 anos, Tarcísio Aparecido Santos, de 36 anos, e Silvânio Ferreira de Souza, vulgo Baixinho, de 41 anos, por envolvimento no roubo de uma motocicleta Honda XL700 Transalp. As prisões foram em decorrência de investigações policiais sobre os crimes ocorridos em Jacutinga, no dia 3 de dezembro, e Monticião, no dia 14 de dezembro. Através do suspeito Tarcísio, foi possível localizar os suspeitos João Paulo e Silvânio, bem como a motocicleta Honda XL700 Transalp, de placa HMD 9512, pertencente à vítima JOC, bem como o simulacro de arma de fogo, que foi utilizado para o comitimento dos delitos informados. Juntamente com o suspeito João Paulo Soares de Souza, vulgo Madrugada, foram localizados dois aparelhos de telefone celular, cuja procedência foi informada por ele como sendo produto de crime. Com o suspeito Tarcísio Aparecido Santos, foi apreendido um aparelho de telefone celular. Os suspeitos foram encaminhados à presença da Autoridade Policial em Substituição, Valdir Jorge Pelarico Júnior, que ratificou a prisão dos investigados, que foram recolhidos junto ao presídio de Pouso Alegre, ficando à disposição do Poder Judiciário. As vigências prosseguem nessa unidade policial, visando a localização do veículo subtraído e do terceiro suspeito de participação na autoria dos roubos. Na madrugada de segunda-feira, às 16h, por volta da meia-noite e quarenta, a Polícia Militar de Monticião impediu que um terminal de caixa eletrônico instalado em um estabelecimento comercial fosse furtado. Segundo o Tono Giro, a PM, ciente de que a ação criminosa ocorria no interior do estabelecimento através da central de monitoramento, solicitou apoio de outras unidades policiais da cidade de Jacutinga e Orofino. Os PMs realizaram a aproximação desembarcada da viatura policial ao estabelecimento que fica na área central da cidade. Os marginais perceberam a presença policial e iniciaram fuga-pé através de um terreno baldio. Em seguida, pulando muros de residências próximas. Testemunhas informaram a polícia que aproximadamente cinco elementos entraram no estabelecimento e que eles já estavam estudando o local desde as oito horas da noite do domingo. Com a chegada das equipes de apoio, os policiais entraram na agência. Foi verificado que do lado externo, nas remediações do banco, um veículo GM Meriva, cinza, com placas da cidade de Mojiguassu, estava com as portas destrancadas e motor quente. Os elementos retiraram um vidro e tiveram acesso ao anterior da agência. Com lonas, tamparam os sensores e iniciaram a tentativa de arrombamento ao terminal eletrônico. No interior do veículo foram localizadas ferramentas semelhantes às que estavam dentro do banco. Uma furadeira de impacto Bosch profissional. Oito discos abrasivos de corte sem uso. 31 brocas para furadeiras de tamanhos variados, acondicionados em uma bolsa. Seis ferramentas de uso geral que estavam acondicionadas em uma bolsa tipo porta-lápis na cor azul. Quatro asses de metal com aproximadamente um metro de comprimento cada. Tipo intercambiáveis para montagem de lona ou barraca. Fio de arame com aproximadamente um metro de comprimento e gancho de panzol na ponta. Uma lona plástica na cor preta. Um pote preto contendo diversos capacitores. Um aparelho celular Motorola modelo G5. A Polícia Militar não conseguiu prender os marginais. Porém, o veículo, que não tem queixa de furto ou roubo, ajudará a Polícia Investigativa a chegar aos autores. Foi removido ao pátio credenciado. No fim da tarde de terça-feira, dia 17, ocorreu acidente na MG290, próxima à curva da morte, envolvendo um Gol vermelho e uma motocicleta Yamaha. No momento do acidente, chovia no local. O trânsito ficou impedido por bastante tempo. De acordo com informações colhidas, o motorista do Gol é morador do bairro do Alto, em Ouro Fino, e o piloto da moto do bairro Agenor Junqueira, de Inconfidentes. Ambos foram socorridos, mas até o momento não temos informações sobre o estado de saúde deles. Por volta de 8 horas da noite, o trânsito foi liberado na rodovia e os veículos removidos para o pátio credenciado. Para o jornalismo da Difusora, Alexandre Megali.